Que tal potencializar o seu bronzeado e fazer ele durar por mais tempo? Olá, eu sou a Mari Bal e você está no canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E hoje a gente vai dar uma dica de verão. Além de beber água, usar chapéu, protetor óculos escuro, a gente vai ensinar a receita de um suco de beta-caroteno pra manter a sua pele mais bonita, mais sucessosa, a melanina... a melanina... Potencializar. E antes de começar essa receita, aproveita pra se inscrever no canal, apertar o sininho pra ver as próximas receitas, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ó o ventinho levando meu chapéu. Vamos pra receita! Estamos aqui no mais um dia de sol, verão, pra quem se ama o corpo e o coração. Tô recebendo aqui muita vitamina D, de 15 a 20 minutos de exposição no sol, já é uma quantidade de tempo boa. Mas pra potencializar isso, a gente precisa usar ingredientes que protejam a pele. Porque a melanina é pra proteger a pele, então ela escurece e deixa a gente também mais corado, mais bronzeado. No meu ponto de vista, o verão é uma época linda do ano, deixa todo mundo mais bonito, mais alegre, mais colorido. Então pra isso eu escolhi alguns ingredientes que são ricos em caroteno, em beta-caroteno, que é o que potencializa aí, né, que é rico em vitamina A, que atua na recuperação cutânea, ajuda na formação dessa melanina, e a melanina protege a gente dos raios solares aí, né? Nesse momento que ela escurece, dá aquele charme. Então eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou usar esses ingredientes aqui pra fazer o nosso suquinho. Comer cru é bacana também, mas o suco é uma forma mais rápida de absorção pelo organismo. Então eu vou colocar aqui pra vocês. Eu vou tá fazendo o suco nessa maquininha, que eu esqueci o nome, sei lá como que ela chama, e a mãe chama de Juicy, mas pode ser usado liquidificador. Qual é a diferença? Nessa maquininha, eu posso usar só as frutas. Se usar o liquidificador, tem que colocar um pouquinho de água, senão se você estraga o liquidificador. Vamos começar? Então a gente vai começar com a beterraba. Eu corto em quatro pra poder bater melhor. Se for no liquidificador, corta tamanhos menores. Então a beterraba, ela é bacana pra usar como corante natural também. Então se você quiser fazer uma maionese vegana colorida, se quiser fazer uma maquiagem super natural, pode ver que eu já tô ficando toda rosa. Agora a gente vai colocar a laranja, que além de beta-caroteno, também tem vitamina C. cenoura, tomate, limãozinho, vitamina C. Ui, vocês viram? Eu sendo desastrada como sempre. E a vitamina, o limão também, a laranja, faz que esse suco... Esse suco, além de concentração de beta-caroteno, ele também é um detox. Ele é super antioxidante. Cuidado pra mexer com o limão no sol, que nem eu tô fazendo, né? Pra não ficar manchado. Como ele é feito nessa maquininha, ele já sai bem concentrado. Eu já deixei a peneirinha aqui pra facilitar. Lembrando que todos os resíduos de suco, leite, podem ser reaproveitados. Se você quiser, né? Pode comer puro, pode fazer geleia, pode usar pra outras receitas, pode fazer biscoitinho com a polpa que ficou. Dá uma peneirada aqui. A beterraba, ela já tem o açúcar próprio, né? Todas as frutas tem, mas a beterraba tem uma maior concentração. Então não é necessário açúcar, a não ser que você faça muita questão, um pouquinho de demerara, cristal, xilitol, que são menos agressivos. Pode estar colocando. Se você colocar um gelinho também, eu, por exemplo, gosto muito de tomar tudo gelado, não que seja mais saudável, saudável a temperatura ambiente. Pode colocar um gelinho e um pouquinho de água se você achar muito forte. E fica super bonito também. Eu adoro. Vamos provar? Musos e musas do meu verão, esse suco eu tomo desde muito criança. Porque as minhas tias avó, irmãs do meu avô, que inventaram essa história pra gente tomar esse suco. E minha mãe sempre fez. Minha tia Laura e minha tia Madrinha Marina. Foi ideia delas. E a gente trouxe isso pra vida toda. Eu tomo até hoje. Depois eu fui estudando e aprendendo que além de vitamina aí que engorda e faz crescer a criançada, é antioxidante e mantenedora da beleza do verão. Lembra de se inscrever, clicar no sininho, clicar no joinha, pode comentar à vontade, compartilhar com os amigos e até a nossa próxima receita saudável, nutritiva e delícia. Saúde! Saúde! A CIDADE NO BRASIL